Vaya! Vaya, vaya! 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 Vaya, guisar la forema El puro que me diga Que eu me abato aqui minha capacita Logra aí só desacrar Tudo com todo o caminho Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui aí! Como você me olha? Vem aqui no meu Himself! Vai lá! Vamos lá! Baila bem, chico, baila bem! Levanta a carro, Jóndice! Cairo, Coneira, Coneira! Coneira um vea que está deslizando a pescisa Chegou papão. Chegou. Pığınses ondas para ti. Que plumas. Até que seite toda a pianta. Amiga Pollo. . . . A CIDADE NO BRASIL